Bom senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, para quem não me conhece, muito prazer, me chamo Wendell e no vídeo de hoje nós falaremos se é possível receber pagamentos do Google AdSense na conta Nomad, tá? Google AdSense, geralmente, principalmente na verdade para a galera que utiliza o YouTube e ganha dinheiro com o YouTube aí você recebe o seu dinheiro no Google AdSense e depois faz a transferência do Google AdSense para uma conta bancária, por exemplo então o foco desse vídeo é nessa parte do Google AdSense e Nomad, se é possível não fazer esse tipo de transação e tudo mais, tá? Vamos esclarecer esse tema aqui, então antes de mais nada não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e dúvidas ou sugestões campos do comentário, tá aí pra isso, tá bom? Lembrando que tá sendo vídeo dia sim, dia não, então se inscreve pra não perder, inclusive porque essas ações gratuitas da sua parte ajudam o YouTube a entender que esse vídeo vai esclarecer essa informação pra mais pessoas, vai ajudar mais pessoas e aí ele acaba distribuindo de fato esse vídeo pro pessoal, tá? Então, bora lá então, agradeço aí todo mundo a sempre fortalecendo, tá? Bom, para receber seus pagamentos no Google AdSense é necessário que a sua conta bancária cadastrada seja sediada no mesmo país onde consta a sua conta Google AdSense, ou seja, se sua conta Google AdSense é do Brasil, você tem que ter uma conta Nomad brasileira assim, simplificando o entendimento, calma que vocês vão entender melhor e Estados Unidos, Estados Unidos, ID vamos lá, eu vou continuar falando o que vai ficar mais claro pra vocês se sua conta no Google AdSense está cadastrada no Brasil, não será possível utilizar a sua conta Nomad para recebimento dos seus valores uma vez que a conta Nomad é americana, ou seja, numa hipótese de conta Nomad brasileira, Google AdSense brasileiro conta Nomad americana, Google AdSense americano lembrando, a gente está falando dos endereços, tá? Além disso, os Estados Unidos não aderiram ao IBAN e como a nossa conta é americana, não possuímos esse código o código utilizado pelos bancos americanos para transferências internacionais é o SWIFT barra BIC que consta na seção perfil em detalhes da conta, tá? Sugerimos verificar se é possível alterar o país cadastrado na sua conta Google AdSense se sim, basta alterar para os Estados Unidos e tentar cadastrar novamente sua conta Nomad é possível que após essa alteração o cadastro seja efetuado normalmente, tá bom? ou seja, respondendo aqui para vocês, não, tá? se você mora no Brasil e recebe o seu dinheiro, o seu valor, enfim, no Google AdSense você mora no Brasil e tem a conta Nomad, não é possível você receber o dinheiro do Google AdSense na Nomad por conta aí da residência, do endereço de registro, ou seja, seu AdSense é brasileiro com endereços brasileiros e a Nomad é americana, então as informações não batem você já teria que ser Google AdSense americano com endereço americano, Nomad com endereço americano ou AdSense brasileiro, Nomad brasileira, tá? assim, exemplificando aqui para vocês, então respondendo essa pergunta, não, não é possível porque Google AdSense muito provavelmente vai estar com endereço aqui do Brasil e aí a conta Nomad é uma conta americana e não uma conta brasileira, então não é possível, tá? aí de exceção, claro, a questão que eles sugeriram tentar fazer aqui de você mudar seu endereço e tudo mais mas aí talvez o pessoal peça para você comprovar que você mora lá e aí como é que você vai comprovar? então, isso aqui eu teria que estudar um pouco melhor aqui para ver se é ou não possível essa mudança do endereço do Google AdSense, tá? é isso, espero que você tenha curtido não esqueçam de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e o campo dos comentários, tá? aí se você ficou alguma dúvida ou sugestão lembrando que está saindo vídeo de assim, de anão então, cara, se inscreve e curte aqui para não perder os próximos vídeos, tá? a gente fala de câmbio turismo, câmbio comercial, conta internacional, conta global comprar moedas, cartão de crédito, cartão de crédito black, ponto, milhas aéreas enfim, uma série de temas vídeo de assim, de anão então, tamo junto, até amanhã ou depois de amanhã caso surja alguma urgência, vai ter vídeo amanhã sim bom, mas tamo junto e eu fui